BAC Chegou a hora que você esperava. BAC Veículos, Bolsa do Automóvel de Campinas e é claro que toda semana a Deise separa pra gente oportunidades imperdíveis como este 307 Peugeot lindo, hein Deise? Tá lindo esse carro. Venha conferir. 2.0 2009 automático completo. Entrada mais 48 parcelas de R$ 699. Chega mais que tem um Grand Siena te esperando aqui. 1.6 2016 tá completo. Você vai pagar uma entrada e 48 parcelas de R$ 999. Que tal esse Fiesta 1.6 2014 com apenas 49 mil km automático completo. Entrada mais 48 parcelas de R$ 999. Qualquer dúvida, mais informações, mande um WhatsApp. 974-03-9622. Mas tem muito mais. A gente está apenas começando o BAC Veículos. Corre pra cá. BAC